E moradores de Jardinópolis seguem revoltados com a qualidade do transporte público oferecido pela Prefeitura. Pelo menos três bairros sofrem com a falta do coletivo. Elisângela é mãe de Isabela. Todos os dias ela realiza longas caminhadas em direção ao ponto de ônibus mais próximo. São dois quilômetros de baixo de sol e de chuva e muita insatisfação. Eu trabalho em Ribeirão e daqui da minha casa até lá nas estátuas para tomar o ônibus da Ribe, eu gasto dois quilômetros, são meia hora e quarenta minutos de caminhada com essa menina no braço. A gente está esperando uma oposição da Prefeitura, porque é um direito nosso, da população, que é o direito ao transporte, está na Constituição. Os bairros Maria Regina, Santo Antônio e São Francisco são relativamente novos e não contam com linhas do transporte coletivo. Os moradores estão isolados e até abaixo-assinado eles já fizeram. E os vereadores, vocês já procuraram, já foram atrás? O TV Clube veio aqui, fizemos abaixo-assinado com 600 assinaturas, foi protocolado na Prefeitura, levamos os vereadores, eles até aprovaram, mas não virou nada. Em março, abaixo-assinado com mais de 600 assinaturas de moradores dos bairros, foi enviado à Câmara de Vereadores. Os parlamentares, então, tiveram ciência do desejo dos munícipes de forma oficial. Na mesma época, um projeto da Prefeitura para a contratação de empresa de ônibus para os bairros foi encaminhado à Casa de Leis. Segundo a Câmara de Vereadores, o projeto, ainda em março, foi votado e aprovado. E após todos os trâmites necessários, os ônibus devem começar a circular nos bairros no dia 9 de agosto. Fizeram a licitação e a empresa que ganhou foi a RIB. O início do contrato vai ser dia 9 de agosto. Então, eles vão ser ônibus mais novos do que estão aí e entrarão nos bairros Maria Regina, Santo Antônio e Arueira. Então, esses bairros vão ser contemplados com este novo projeto. Mesmo assim, os moradores não confiam plenamente na administração e, em caso de os ônibus não começarem a circular em agosto, eles não descartam acionar o Ministério Público. Vamos acionar também o Ministério Público, né? Esperando que o Ministério Público também tome providência também, né? Ninguém está pedindo nada que não necessite. É direito de constituição, saúde, educação, segurança e transporte. Nós temos que ter. Você imagina o pessoal, né, com criança de colo, tendo que sair 5 horas da manhã. Não tem pontos de ônibus, então fica difícil, é uma situação difícil para a população. Davi Florim, Jardinópolis, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Jardinópolis não se manifestou até o fechamento desta edição. Então, vamos lá.